Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme e seja bem-vindo ao canal Tecduz, o seu canal de tecnologia. Hoje estamos com a Stellu Mob, a maquininha de cartão da Stellu que tem entrada para chip, então você não precisa utilizar o seu smartphone na hora de vender. Acabou aquele tempo de que era uma burocracia danada para você ter uma maquininha de cartão, além de pagar mensalidades bem altas. Hoje você pode comprar a sua maquininha e isso é um ponto positivo, você acaba pagando apenas as taxas, certo? As taxazinhas estabelecidas pela empresa da maquininha. A da Stellu está aparecendo aí na tela tudo certinho, tanto a taxa de débito como a taxa de crédito, para você ver se realmente vale a pena, certo? Então, pessoal, esse aqui é a Stellu Mob, eu adquiri no dia 23 de novembro e chegou para mim no dia 18 de dezembro, pessoal. Ele foi enviado por uma transportadora. Para você adquirir a sua, você pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, sem problema nenhum, e você vai conseguir adquirir a sua maquininha. E isso é um ponto bem legal. Além disso, na hora de você comprar a sua, você escolhe o plano que você quer. Se você quer o plano de crédito de dois dias, úteis ou de 30 dias. Então, você acaba escolhendo lá na hora, você pode mudar depois e isso é um ponto bacana. E o dinheiro vai ser adaptado justamente na sua conta, será transferido para a sua conta, certo? No banco. E isso é bacana, bem legal mesmo. Aí você diz, Guilherme, mas eu não tenho conta no banco. Tem essa possibilidade. Então, você pode pedir o cartãozinho da Stellu, certo? O cartãozinho da Stellu, que chega para você sem nenhum problema, o cartãozinho pré-pago, e o dinheiro vai ser enviado para lá. E você pode sacar em qualquer banco 24 horas, ok? Então, vamos deixar de enrolação e vamos mostrar aqui a caixa do produto. É uma caixazinha muito bonita, muito bonita mesmo. Tem aqui, Stellu, Stellu.br. Está tudo direitinho aí para você, pessoal. A caixazinha, para você poder ver, tudo bacana. Ela faz fabricar justamente pela Higienico, o grupo Higienico, que fabrica a maioria das maquininhas aí das empresas. Então, vamos abrir, pessoal. De cara, você já vê a maquininha de cartão da Stellu. Tudo direitinho. Vamos deixar de lado. Abrir aqui. Puxar. É uma caixinha muito bonita. Tem o famoso cabo USB e USB-C. A Stellu colocou justamente USB-C, que é um ponto positivo. É legal. É legal. As empresas deviam começar a colocar o cabo USB-C nos seus produtos aí. E isso é um ponto bem positivo. Vamos deixar aqui de lado. E tem justamente esse adesivo, pessoal. O adesivozinho mostrando aí as bandeiras aceitas pela maquininha, certo? Para você poder ver direitinho. Ela aceita a Elo, a Visa, a Mastercard, Dynes Club, Hipercar e a American Express. E aqui é o carregadorzinho, pessoal. É um carregadorzinho simples, certo? Mas que dá para o gasto. Dá para o gasto sem problema nenhum. Ó. É um carregador simples. É um carregador bem simples. Aqui é o manual de usuário, certo? Na verdade, o manual da maquininha. Para você poder justamente ver como é que funciona direitinho a sua maquininha de cartão. A Stellu Mob. E aqui no outro tem o guia de usuário. E para que serve esse guia de usuário? Aqui você irá aprender como colocar a bateria, o chip, tudo direitinho, o remover. Aqui tem várias instruções bem legais, ó. Tudo bacaninha aqui para vocês. E tem isso aqui, ativar a sua maquininha. Você irá receber um códigozinho, uma senhazinha, por SMS. Ou, se você não tiver recebido, você pode acessar a sua conta da Stellu e lá irá aparecer tudo direitinho. Pronto. Não tem mais nada. E isso foi justamente tudo que veio na maquininha da caixinha da Stellu Mob. Que é uma maquininha muito bonita mesmo. E aqui a maquininha, ó. É uma maquininha bem legal, bem legal mesmo. Para você ligar, você irá apertar o botão verde, ok? Agora irei ensinar vocês a como vender na Stellu Mob. Então, meus queridos, eu já liguei a maquininha para vocês. E de cara você já vê justamente as bandeiras aceitas, certo? Tem aqui a Elo, tudo direitinho aí para vocês, ó. É uma maquininha muito bonita, muito bonita mesmo. Tem aqui a entrada para os cartões com chip. E esse aqui é a entrada para os cartões com tágira. E isso é bacana. Aqui a tampinha que é removível, como eu havia mostrado para vocês. Removível tudo direitinho, ó. Que bacana. Então, é uma maquininha muito bonita. Tem aqui a entrada USB-C para você poder carregar a sua maquininha, ó. Isso é bem legal. Então, vamos aqui simular uma venda, pessoal. Ó, vamos fechar aqui e vamos simular uma venda. Mas primeiro, vamos apertar aqui no menu para você poder ver justamente tudo certinho. Tem aqui o tipo de conexão, se você quer utilizar o Wi-Fi ou os dados do chip. Lembrando, você não paga por esses dados de internet. E esse tornar o valor que você acabou vendendo aí. Relatório, tudo direitinho. Vamos aqui baixar. Diagnóstico de rede, comprovante. Você pode enviar depois o comprovante para o seu cliente de novo. Atualizar aplicações, enviar dados técnicos sobre, então, tudo direitinho para vocês. Então, agora vamos simular uma venda. Você irá apertar o botão F2, certo? Lembrando, o botão F3 é para acessar o menu. E eu apertei o F2 para vender. Então, vamos aguardar direitinho. Aqui o nome, Estelo. É uma maquininha, sem dúvida, muito bonita. Muito bonita mesmo. Aqui está pedindo para digitar o valor. Eu vou digitar justamente R$1,00, que é o valor mínimo, pessoal. O valor mínimo. Então, pronto. R$1,00. Você aperta no verde, que é para continuar. E aqui ele pede, por favor, aguarde. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Aqui você escolhe cartão de débito ou cartão de crédito. Como eu não tenho cartão de crédito, vai ter que ser no débito. Então, você aperta no 1, insira ou passa o cartão. Irei colocar agora o meu cartão, pessoal. Irei colocar o meu cartão. Tudo direitinho aí para vocês. Aguarde o processamento. Vamos aguardar. Agora digite a senha. Eu vou digitar a minha senha. Pronto. Agora ele pede para aguardar o processamento. Processando. Transação aceita. Retire o cartão. Aí eu retirei o cartão. Aqui, ó. Aprovada, pessoal. Pronto. Já foi debitado R$1,00 da minha conta. Por favor, aguarde. Vocês poderem ver. Aprovada. Valor R$1,00. Data. Tudo direitinho. Eu posso enviar por SMS, ó. Envio por SMS. Aí eu digito o meu número e vai enviar o comprovante para o SMS. Eu não vou enviar agora. Então vamos aqui cancelar. Aguarde em processamento. Vamos lá. Aguardar. Transação. Ok. Pronto. Você vendeu. Certo. Você realizou uma venda. Para você ver em relação às taxas, você pode, na hora de adquirir a sua maquininha, escolher a taxa que você quer utilizar na parte do crédito. Você quer receber em dois dias úteis ou 30 dias. Ok? Então pessoal, é sempre bom estar junto com você e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.